Mais uma mulher de força, de coragem e de determinação Mais uma candidata, nossa querida amiga Manara Shek Antes deixa eu chamar o nosso amigo sanfoneiro Juscelino da Sanfona, dá uma chegadinha aqui no palanque meu querido Dá uma subidinha aqui, Juraci Juraci da Sanfona, chega pra cá meu irmão Fala bem querido Boa noite Marinho Primeiramente quero agradecer a Deus Estamos aqui hoje, em segundo, que eu desejo sair da sua casa para nos prestigiar Agora é hora da mudança Vamos lutar por igualdade social dentro do legislativo Dando a voz feminina na câmera Sou Manara Shek Fisoderapeuta, há 21 anos na cidade 8 anos como servidora pública Contratada com muito orgulho Hoje venho reafirmar o meu apoio No salto do propósito do prefeito Doutor Pérez e Manu Para o trabalho do ativo 4, nosso líder maior, Ronaldo Montinho Tenho alguns projetos na área da saúde e no social Para isso, eu preciso do apoio de todos Vamos juntos para o saúde e primeiro lugar Obrigada Com o número 55222 Marinho, minha amiga, Mara Mara Shek Com o número 55222